Vamos lá, próxima pergunta. A outra aí. Dá pra conciliar ESFESEX com a UAP? Difícil, hein? Vamos lá. Posso falar da minha área? Com certeza. Porque assim, o Hugo, ele também, ele coordena, o Hugo e o Henrique coordenam a disciplina das outras áreas com os professores. Então, eles têm esse contato direto com o professor. Professor, área tal, área B, né? Tem essa coisa. Na parte de administração, eu vou falar pra vocês. O que acontece, tá? Pra quem nunca ouviu falar do concurso da ESFESEX, normalmente assim, quem que é FAB, ou é porque o familiar é da FAB, ele ama a FAB, e vou dar a minha opinião aqui, a melhor força armada é a FAB. É, disparada é a melhor, eu acho muito profissional. Eu fui soldado da FAB antes de passar no concurso de sargento de carreira do Exército, antes de passar no concurso de oficial, na caso da ESFESEX, oficial do Exército. Então, o que aconteceu? Quando eu fiz o concurso, o meu primeiro concurso lá atrás, que foi do Exército, eu tava vindo da FAB. Então, eu vi o que era a força aérea, eu vi o que foi ser soldado aeronáutico, e falo, olha, realmente a força armada melhor de servir é a aeronáutica, ok? E aí, eu vou falar pra você, dá pra conciliar o edital de FESESEX e a EOP? O que acontece hoje é que a EOP tem a literatura, uma literatura clássica que ela já trabalha há muito tempo, tá? Posso dizer assim que desde o primeiro ano da EOP, eles vêm trabalhando com a mesma literatura. A exceção das matérias que eles entraram com livros novos, com matérias novas no meio do caminho. Por exemplo, logística, logo no início da EOP administração, não caía na prova. E aí depois, quando veio a cair, foi um momento que a literatura já estava aberta. Hoje, como é que é a literatura da EOP? É uma literatura aberta, a bibliografia deles era aberta, ou seja, eles não vão te dizer quais livros eles vão cobrar. Eles vão cobrar o que eles quiserem. E esse é um grau que dificulta muito a prova, no aspecto que a gente vai trabalhar dentro de uma tendência, mas se a banca quiser pegar um livro totalmente aleatório, ela pode, porque ela não trabalha mais com literatura, ela não cita livro nenhum, ok? Então, quando ela não cita livro nenhum, mas tem as disciplinas, a gente bate em cima de uma literatura tradicional pra eles. O que tem de diferente pra ESFESEX? A ESFESEX usa uma literatura tradicional, que inclusive coincide com muitos dos livros que a EOP tinha quando tinha literatura declarada. Porém, desde que entrou a banca VUNESP, a banca VUNESP gosta de se reinventar a cada ano. Uma banca boa, as provas vêm com um grau de dificuldade considerável, os alunos do CEPREM conseguem naturalmente lidar muito bem com a prova, por quê? A gente está atento a essas mudanças e o tempo todo vai inserindo novos livros, novos conteúdos, e novas aulas, e assim vai andando. Então, o que acontece? Hoje, nós temos a banca da ESFESEX, é uma banca muito grande em termos de conteúdo. A literatura é enorme. Então, eu diria assim, é quase o dobro da literatura da EOP. Aí eu falo assim, pô, então eu não vou tentar a ESFESEX, vou tentar só a EOP. Mas qual é a diferença? Quando você tenta a ESFESEX, você cria a base, o feijão com arroz, que seria a mesma base da EOP, e você mergulha em livros que seriam livros até mais aprofundados dentro da área de administração. Isso também te deixa pronto para o concurso da EOP. Então, nesses anos, eu vi alguns alunos que estavam estudando para a ESFESEX, chegando na véspera da prova da FAB, dão uma ajustada de conteúdo ali, e aí vai chegar na prova da FAB e pega a prova da FAB. Então, eu vejo aluno ESFESEX ir disputar a prova da FAB e passar em administração, que é a minha área. O Hugo acabou de dizer um caso de enfermagem também. Mas eu não costumo ver o contrário na minha área de administração. Ou seja, quem está estudando para a FAB, vai lá fazer a prova da ESFESEX, faz um ajustamento de um mês ali para tentar pegar. Não consegue. Por quê? Porque a literatura é muito maior. Então, a exigência da ESFESEX se torna mais competitiva. Por isso que é muito comum os alunos da ESFESEX também serem os que mais pegam concursos civis aí fora. Os alunos da FAB, eles são muito focados na FAB e o resultado vem. Tanto que a maioria das aprovações a gente vai ter sempre ali em CEPREM. Você vai ter aprovado no CEPREM, que foi aluno do CEPREM, desde o primeiro concurso até o último que teve. Mas sempre com essa diferença aqui. Se você investir num conteúdo mais pesado, que seria o da ESFESEX, você consegue enxergar mais possibilidades de concurso. Se você investir num concurso EOP, você alinhou EOP, você mergulha EOP, o teu resultado vem no EOP. Ok? Exatamente. Então, assim, isso para qualquer área, tá? Tanto para a Direito, para a Informática, para a Enfermagem. Todas as áreas têm essa mesma coisa. O concurso da ESFESEX é muito maior. E como eu falei, a grande diferença, o grande diferencial para o aluno da Aeronáutica é a redação. Porque faz a terceira, a segunda média. Que é justamente aquela média que troca de posição. Porque você vê uma prova um pouco mais, vou dizer assim, tranquila, né? Tem uma... Menos literatura. Exatamente. Tendo menos literatura, acaba vindo a média um pouco mais alta. Os alunos sempre com a mesma média ali, brigando muito. Corrida de cavalo, né? Corrida de cavalo. Nariz com nariz ali. Ano passado, com as sete vagas de contabilidade, nós tivemos uma média 8.8 a 9, disputando as sete vagas. Então, você imagina, quem tira a diferença? Sempre em português e em redação. Por quê? Contabilidade, como as ESFESEX e como a Paranáutica, tem aí 90% de matérias similares. Sim. Enfermagem, 80%. Direito, você vai ter praticamente todas as disciplinas cobrando na Aeronáutica, como nas ESFESEX. Agora, a ESFESEX é muito mais como administrativo, tributário, ambiental, dica, entre outras disciplinas. Porém, é um concurso que vem com a média muito alta. E aí, sempre quem acaba se dando bem é injustamente quem vem estudando ali para as carreiras judiciais, né? Tribunais. Ah, o direito tem isso. Exatamente. O direito tem. Porque na ESFESEX você não consegue fazer isso. Tem que ser específico. Tem que ser muito específico. E, assim, você precisa ser muito específico e na Aeronáutica, gabaritar ali em redação, que é só os melhores professores que você vai ter no CEPREN que você vai conseguir isso. Então, assim, respondendo a sua pergunta, dá para conciliar? Dá. Se você tiver uma boa orientação, um bom planejamento, souber o que está fazendo, dividir bem a sua grade de assuntos, mediante a sua específica, seguir os conselhos que você aprende a dar, você vai sim conseguir conciliar. Porém, não é uma coisa que se consegue não discutir. Não, não. Normalmente... Precisa ralar. É, não, a maioria dos nossos alunos passa no segundo ou terceiro ano de curso. Segundo ou terceiro ano de curso. Exatamente. E acontece muito assim, o aluno veio do curso, tem um curso lá, não sei o que lá, cursos, né? Aí vem. Mas a literatura dele é muito genérica, é um que trabalha com um concurso civis muito conhecido. O pessoal que tenta a FAB normalmente vai para aquele não sei o que lá, cursos. Um grande curso. É, grandes cursos aí. Mas aí eles vêm aparecer depois aqui. Não estou falando mal do curso, não. O conteúdo lá é bom, até eu olhei, não é ruim, não. Só que assim, para concurso EOP, tem que ser, é muito específico. O concurso FESEC é muito específico. Então você precisa estudar para aquilo muito específico. Quando eu falo assim, vou conciliar, dá para conciliar? Dá. Desde que você entre um tempo antes do concurso para preparar. O caso até da Marcela, estava estudando para FESEC, aí quando chegou lá, acho que novembro ou dezembro, ela falou, ah, eu vou, já que a prova da FAB vem primeiro, eu vou fechar os conteúdos da FAB primeiro, para depois, quando passar a prova da FAB, eu ajusto pegando os outros, o restante dos conteúdos que são exclusivos de FESEC. Então ela fez um ciclo bem diferenciado. E ela, quando chegou na prova da FAB, ela já estava pronta para a prova da FAB. E aí quando veio a prova das FESEC, ela já estava aquecendo, mas aí veio o resultado da Petrobras e mudou toda a trajetória dela. Mas você entende, assim, o que ela fez de interessante? Esse ciclo eu já vi funcionar. A pessoa faz um ciclo, por exemplo, faz um ciclo de FESEC, que termina ali em setembro a prova, e aí de setembro até maio, ele faz um ciclo EOP. Mas priorizando o quê? As disciplinas que tem na EOP, que tem nas FESEC também. E aí com isso, ele chega lá na prova da EOP, fechando uma grade que vai ser útil para as FESEC e ao mesmo tempo para a EOP. Chega lá, faz a prova dele. Acabou, aí ele mergulha naquilo que é exclusivo dos FESEC, para chegar na prova das FESEC logo depois. Então, mas para isso ele tem que ter feito o quê? Um ciclo de FESEC, depois complementando a EOP, ou um ciclo de EOP e complementando a FESEC, e assim ele vai fazendo esses ciclos, né? Normalmente eu não recomendo a pessoa atirar para tudo que é lado, ou seja, fazer dois concursos ao mesmo tempo. Eu recomendo o quê? Estude para um. Eu tenho sonho, estuda para esse aqui, mas não deixe de tentar outros concursos. Mas minha orientação como professor é estude para um só. Escolha aquele que você quer, vá atrás daquele que você quer, estude só para ele, que você tem muito mais chance de pegar o teu resultado se você fizer assim. Exatamente.